Depois das suas polêmicas, Dopas tentou gravar seu videoclip sem autorização para usar o espaço e acabou se dando mal. www.businessfirst1.com Facebook Negócios Sem Burlas Instagram Shop Business First One Business First One Negócios Online com Segurança Olá, seja bem-vindo ao canal. Já viste? Se ainda não, subscreva o canal, ative o sininho das notificações para não perder todos os vídeos relacionados ao assunto. Segundo o site intermz.com, o maior centro comercial Marés que se encontra no primeiro e segundo piso de um edifício multifuncional situado no bairro da Costa do Sol, na Avenida Marginal. É um charmoso edifício que, além de ter casas, oferece aos hóspedes a comodidade de ter no mesmo edifício diversos serviços. No super marés, tem lojas diversas, farmácia, lavandaria, cabeleireiro, restaurantes e cafés, galerias de arte, ginásio e um balcão do banco BCI. Existe uma área de jogos onde pode jogar bowling. Este é atualmente o único local na cidade que possui este jogo, que é para toda a família. A própria avenida possui o nome de Marginal e o músico produtor e compositor moçambicano Dopas, além de ser um pouco pacífico, se fez de Marginal, isto quando entrou embriagado no super marés, juntamente com o videomaker Bill Boy. No dia 12 do presente mês, o músico frequentou o edifício de super marés, acompanhado de algumas pessoas, onde foi expulso por homens de segurança daquele edifício, quando este, por sua vez, autorizou um dos rapazes que acompanhavam para poder captar algumas imagens que fariam parte do seu mais recente videoclip. Mas, infelizmente, não poderá ser possível assistir as imagens que eram para ter sido filmadas no marés. Abordado por seguranças, o músico foi informado que não podia gravar nenhuma imagem, sem autorização do super marés, e respondeu às seguranças que pediu autorização na loja de ShopRite para poder fazer as gravações. Mas, sendo que o edifício não é da ShopRite, não foi possível fazer as gravações. Depois de ser impedido de gravar, o músico Dopas depois ficou nervoso, ao ponto de bater um dos portões do edifício. E foi exatamente neste momento que foi expulso do marés, tendo continuado com as gravações na estrada. Este foi o vídeo, e lembre-se, nem tudo famoso é rico, juízo é tudo. Também porque dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. Tchau!